Você Hoje tenho vida Na verdade sinto falta da tua voz Quantas vezes você veio além Eu estive sempre Te escutando, ajudando, dando força Na verdade eu gosto muito de você Você Anda longe, anda triste e tão sozinho Na verdade tu não passas de um menino Perdido, querendo sempre entrar Triste Eu não quero ver você assim Tão triste Mas longe de mim você só vai ser triste Só chamar que eu vou correndo te encontrar Quando, quando Você vai voltar pra mim Estou esperando Volta logo que o tempo está vindo Estou esperando Muito em breve eu volto em uma outra chance É Eu escolhi essa música Eu escolhi a gente Por os pecados que cometeram E se sentem Pequenos e envergonhados E não chegam perto de Deus Ah porque Meus amigos me deixaram A minha família Sente vergonha de mim Eu sinto vergonha de mim mesmo Eu sou escravo das drogas Sou escravo do mundo Sou escravo do mundo A depressão não me deixa mais sorrir Pra quê? Por quê? Por quê? Deus Quer alguém assim perto dele E eu sei que muita gente pensa assim Mas Não é assim O amor de Deus é grande É grande demais O amor de Deus é É o amor que cura É o amor que restaura É o amor que sara Todas as feridas E não importa os erros que você cometeu Não importa As coisas que você tenha feito De que você se envergonha tanto O amor de Deus é a única coisa Que pode Restaurar alguém E restaura E faz um novo ser E Deus tá lá Ele quer Ele quer você perto dele Ele quer Que você dê atenção a ele Porque ele quer te dar esse amor E é esse amor Que resolve todas as coisas hoje É esse amor É esse amor E é por esse amor Que temos que viver É Não tem Desculpa Deus quer a gente perto dele sim Ele quer E Ele precisa disso também É como se fosse um pai Um pai que Que gosta de ter seus filhos perto É sim e é Deus com a gente E É verdade Senhor É verdade Ele gosta muito Muito De você Você É verdade É verdade Eu gosto muito de você Você De você Não tem